Bom, vocês como se tornaram? É um bom勝利io. Primeiro, vocês me referem a Copa de Takao? Estou muito feliz. A nossa equipe fez o jogo, na minha opinião, praticamente perfeito. A gente vem conversando já há muitos jogos. Se a nossa equipe se defender bem e não tomar gol, com certeza a gente vai criar e fazer gol. A nossa equipe é muito forte e hoje nós merecemos a vitória e o time todo jogou unido. Além da vitória é isso que me deixou muito mais feliz É claro que todos nós ficamos tristes porque é o objetivo maior desde o começo do ano Principalmente eu tenho falado como capitão que nosso maior objetivo era ir para a segunda divisão Não deu, nós ficamos tristes, mas hoje entramos em campo com o objetivo de jogar bem e trazer alegria aos torcedores e nós conseguimos Mas quando entrou no final do ano, eu tenho falado que a gente se despedida, eu tenho falado que os torcedores e eles se despedem E o final do ano, eu tenho certeza que você está fazendo o jogo? Quanto a gente está fazendo o jogo, vamos começar a fazer o jogo hoje, para melhor, porque dá para melhorar E terminar o campeonato com mais duas vitórias, esse vai ser o nosso maior objetivo Obrigado.